Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e esse é Assassin's Creed Van Halen, um jogo que tá sensacional, eu tô emocionado de poder estar jogando isso. E continuando de onde a gente parou, vamos lá falar com o Gunnar, que é aquele cara mesmo, burrão, né? Não acreditável. Mas beleza, vamos lá falar com ele, vamos dar seguimento aí nas nossas novas terras, porque agora a gente vai começar a construir o Império, né? Tá ali ele. Nada mal este lugar, Ivo. Nada mal. Então tá. Antes vamos dar uma olhada no nosso inventário, que a gente tem coisas pra melhorar, né? Bom, como vocês podem ver, o que que é isso aqui? Incursão local não descoberto. Ok. Vocês podem ver, o mapa tá bem grande. Mas a gente vai dar uma olhada no nosso inventário. O nosso arco aí, o nosso machadão. As rações. Não dá pra melhorar. Materiais necessários. Não sei o que é aquilo ali. O que que a gente tem na nossa boca? Ah, olha aqui, ó. A gente tem 44 de couro. Minério de ferro a gente tem 69. Tecido nada. Titânio? A gente tem um de titânio. O que que precisa pra melhorar aqui? 50 de couro e 100 de pedra. Seria isso? Tá legal. Aumente o ortodonamento após um golpe. Bom, só tem um nível de melhoramento. Vou fazer ele. Tá aí. Ele tem... Eu acho que aqui a gente tem espaço vazio, ó. Vamos colocar a runa. Eu sei que eu tenho. Runa. Existência pesada. Beleza. Engraçado. Eu achei que eu tinha colocado runa nisso aqui, não? Não, não tem mais runas pra colocar. E aqui eu também não tenho, né? É, espaço pra runa tá vazio ali. Será que eu posso tirar as runas... Do que eu tô usando lá, hein? Porque eu botei runa aqui. Runas. Esta runa está equipada com o machado e valendo. Deseja atribui-la mesmo assim? Não, cancelo. Ah, desen... Desencaixar tudo. Talvez eu possa lançar essas runas aqui agora. Ah, essas runas não conseguem ser encaixadas ali. Tudo bem. Aqui também não, né? Foi o que eu imaginei. Tá. Habilidades. Vamos melhorar agora um pouco o nosso nível. Corpo a corpo. Curtividade. Tá aqui a distância, não. Tá, agora temos habilidades especiais aqui em cima. Proteção a Draco, não. Investida de raio. Nossa! Gostei. Gostei. Fui. Fui. Mestre do Escuro, ótimo. Tá. Tenho mais habilidades escondidas pra cá em algum lugar aqui, ó. Agora que flecha de cavalo não serve. Transporte assassino. Serve. Saque do Corvo. Bom pra ganhar dinheiro. Sobrou quatro. Posso botar daqui, não sei quem lança. Aumento seu domínio de lança. Deve ser que tem mais ainda aqui, ó. Cata flecha aí. Vou ter mais chance de empilhar flechas de arqueiros. Não, obrigado. Posso potente. Extinto da desobediência. Saque de comida. Corpo a corpo. Corpo a corpo. Concede mais dano que isso aqui. Ah, eu quero. Ah, sério. Eu achei que já ia ter dano de ataque velho. Ah, vamos usar os pontos, né? Mais dano furtivo. Isso aí, Dini. Poder um, passamos o poder nove. Caraca, tamo grandão aí. Agora vamos fazer o que a gente precisa. Sim. Sim. Eu faria um convite pra ir conosco, mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o rim de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro. Bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Achei. 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 O que é isso? O que é isso? A sincronização depois vai nos ajudar bastante a voltar para onde a gente precisa de uma maneira mais rápida. Opa, corre lá, tio. Corre, tio. Chegando. 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 É uma área muito grande. Ok, assuma o comando do Dracar. Ok, vamos assumir o comando então. Ué, estou com um machadinho pequeno? Não né, eu quero meu machado gigante. O que é isso? Legenda. Artefato de oferendas. Fanático. Pesado. Olha sim, meu machado. E a bolsa aqui, por que está brilhando? Vamos lá. Será que eu consigo chamar cavalo aqui? Ok. Vamos lá. 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 Cadê o Draco? Olha lá ele. Vamos lá. Vamos lá-te. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os monastérios, invadir lugares com segurança pesada é a melhor maneira de encontrar baús contendo suprimentos e matérias-primas. Ambas são necessárias para construir no assentamento. A incursão acaba quando todos os baús próximos tiverem sido saqueados. Viquem seus ouvidos e escutem todos. Pelo bem do clã, é hora de irem, uma vikingo. Hoje nós atacaremos, para amanhã podermos construir. Finalmente! Vamos quebrar esses monastérios cristãos como ovos de canilhas! Os saxões sabem que estamos aqui. Os monastérios deles estarão bem protegidos. Ha! Protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto! Hummm, e cavaleiros templários normalmente. Fela pra dentro! Fela pra dentro! Fela pra dentro! Toca uma canção! Espera, para! Tem coisa aqui. Ah, eu acho que aquilo era pra parar o barco. Não... Se tivesse algo aqui. É, viajei. Me equivoquei por completo. Ah, eu tô pronto. É, solta. Eu quero ir no modo furtivo. Eu não quero ajeitar todo mundo. Preciso me disfarçar aqui. Ah! 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 Eu estou com fome, como ele disse... Cadê o rapaz? Uma vez passamos por lá, quando você pegou o vario, você tem sorte igual o dele, viu? Um, dois, um em cada quatro... Não queria começar um ataque assim. Mas, se vai ser necessário... Ei, ei... Então tá... Ah, o ataque! Não era o que eu queria, mas agora vai ser... Vem! Todos da Terra! Peguem o que conseguirem, não se demorem! Se tivermos essa sorte... É, aqui é a coisa que ficou mais difícil! Ah! 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 ... Ah! 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 Não há vergonhas! Isso! Cortem as cabeças! Onde está o meu tesouro? Vida! Ei! Vem aqui! Isso é tudo que precisamos pra Guna. Se tiver mais, preferimos levar-me. Ele me deu certo! A besta! Fiquem comigo! Quase lá! Me dá uma mãozinha aqui! Você não vai ter o paraíso! O que é o paraíso? O que é, Margarida? Onde está aquele perifático? Fácil! Onde está aquele perifático? Anda! Vem me ajudar! Ah! Beleza, vamos fazer mais uma. Até tem no modo furtivo, não deu muito certo. Tenham medo. E aí, Eibor? Aqui tem um monte de coisa. Poder sugerido 160. E... Vamos mais, Zona. Aqui. Contar? Não preciso contar quantos eu mato. O número é alto demais. Até parece, maca de louco. Eu... Eu matei... 26, eu acho. Não, não tinha nem uma dúzia deles quando chegamos daí. Não, não. Você não viu eles. Eles atacaram da floresta. Descer, Mastro! Outra hora. Vamos fazer mais uma incursão. Descer, Mastro! Eleven... とか de louco. Um Restato de águer. Aí, o lugar tá ligada. Aqui está o mesmo contrário. Umeste de baixa coladas. Coalet. Deixa eu ver se perto dessa incursão aqui tem... Tem, tem uma observação aqui. Vamos fazer ela, vamos fazer a observação e vamos voltar pra casa. Vamos, Risa! Melhor os arrancar com isso aqui. Melhor os arrancar com isso aqui. Nossa, fortinho ele. Então tá, né? Vamos para a guerra. Experdição viking! Xiii. Vou ter que reequipar de novo. Ah não, tá ali já equipado. Ah, bem complicada a situação. Vamos detonar. Ao ataque! Você se escondeu na hora. Foi. Não, não. Nossa, complicado. Ai, me acertou legal. Vamos lá. Vamos lá. Ah, bem difícil, cara. Vamos lá. Vem, arqueiro. Em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Corre. Ah, cara. Tá difícil, hein? Peguei. Deve estar limpiado. Onde está o ouro? Vamos lá. 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 Um. Ah, tá aqui de cima? Como é que eu vou pra cima? Pode diminuir, meu? Ótimo! Me dá uma mão! Vamos! Ei! Vem cá um momento! Tá, tá, tá. Isso aí, pegamos tudo que a gente vai pegar! Vou dar um fora daqui E foi bem complicado Que? Ainda tem um cara vivo? Ah, o cara é forte Que susto que eu tomei, achei que eu ia morrer Vamos marcar a nossa volta pra cá Ah, dá pra fazer viagem rápida Vamos fazer viagem rápida Já está de volta? E com boas notícias, eu espero Acho que conseguimos tudo E você vai, filho? Eu quero ver Ferreiro A forja de agulha é onde você aprimora a pressão das suas armas e equipamentos Ah, entendi 1400 Ah, que maravilha, Eivor Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Formberg Venha visitar quando quiser Para armas e equipamentos, eu sou o seu melhor homem Eu virei, Gunnar Não tenha dúvida Eivor, o que te traz meu humilde estabelecimento? E é isso aí, gurizada Espero que tenham gostado do vídeo Ele vai ficando por aqui Nós fizemos muita coisa nele Foi muito divertido Valeu e até a próxima! Tchau 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 Tchau